Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Muita gente estava ausente na aula passada, senti falta de muitos de vocês. O que aconteceu? Eu viajei rapidão. Viajou para onde, moço? Precisei sair. A casa do meu avô. Ai, vou viajar. Ai, povo que fica viajando, que inveja. Bom, vamos lá. Nomes e sobrenomes aqui na chamada África do Sul. E ela está toda debochadinha nesse período de aula maior. África do Sul, com as piadinhas, tomando. Mas nomes e sobrenomes aí, por favor, na chamada, para colocar aqui. Já. Tenso. Na vida dela, é um clássico, por sinal. Ariel. Joane Ariel. Ana Beatriz e Ana Luíza. Ana Beatriz, Ana Luíza. Carla. Carla, 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 Carla. Carla, Carla, Carla. Amei você respondendo uma das questões, Lourdes, com direito ao refrão da música. Lourdes, ai, ai. Deixa eu ver se está todo mundo. Tem escala aí. Eu vou estar falando, se alguém, se eu não mencionar o nome de alguém, já coloca nome e sobrenome aí, tá? Ana Beatriz, Ana Luíza, Ariel, Carla, Lourdes e Riana Riani. Está todo mundo aí? Faltou o nome de alguém? Ai, é. Ai. Mas quem é brasileiro? É porque vocês são muito novos, são bem novinhos. Mas quem é brasileiro tem um pé atrás com esse filme porque foi o ano que Central do Brasil foi indicado ao Oscar e esse filme levou o Oscar de Central do Brasil. Aí a retina acaba tendo um pézinho atrás com esse filme. Eu não gosto de ser brasileiro. No momento, eu acho que ninguém está gostando, mas vamos que vamos, né? Eu chorei bastante nesse filme. Tem muitas cenas muito tristes. Eu assisti bem novinho também e o coração ainda era muito mole. Hoje em dia o coração dá mais... Mas deixa eu ver aqui onde foi que a gente parou. Eu tenho orgulho de ser brasileiro, mas não sabe, não ajuda. Eita, arrasou aí na resposta. Por causa de Messi. Futebol. Deixa eu abrir aqui para saber onde a gente parou. Tá. Beleza. O primeiro assunto de vocês é um assunto muito legal e é bem simples. A gente vai falar sobre as tag questions. Que é o assunto da página... Quem está com o livro é o assunto da página 46. A gente vai estar começando as tag questions, que é um assunto bem tranquilo. Vai ser o assunto de hoje. Como a gente tem duas aulas seguidas, a gente vai ter tempo. Eu queria só começar falando que como a grande maioria não estava aqui na aula passada... Acho que na aula passada daqui só tinha as duas anas. E Rihanna e Carla. Correto? Acho que o resto faltou. A Rihanna não estava. Eu moro em frente, é uma avenida, gente. Eu gostei muito da prova de vocês. Vocês foram muito bem na prova de vocês. Então, parabéns. Teve muitas questões incompletas. Eu não entendi o que aconteceu. Vocês faziam a metade e paravam. Eu não sei o que foi que teve. E estava tudo certo, mas aí paravam. E teve alguns probleminhas com a atenção só. Então, é o que eu digo para vocês. Continuem no ritmo que vocês estão. Eu estava elogiando bastante vocês. Vocês são a turma que manda... Que manda... Nas... 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 Por que, Lourdes? Por causa do BTS? Ah, sim. Eu botei o nome. Eu botei, em alguns exemplos, o nome de vocês. Era para ver se vocês... Se ajudava a luz. Batia. Mas, sim. Era só um probleminha com... Com atenção mesmo. E... É o que eu digo para vocês. Continuem. Eu estou elogiando bastante vocês para as outras turmas. Continuem mandando as atividades do jeito que vocês estão mandando. Vocês estão nesse quesito. Vocês estão de parabéns. Tá? E vamos que vamos, né? Segunda unidade começando agora. A gente vai estar vendo o primeiro assunto. E Vanda Virgen. Pessoal, eu não assisti ainda não. Eu comecei a assistir The Boys. Mas... E estou... Estou super viciado nessa série. Aí... Estou... Tá, Cami. Já estou terminando. Então, aí eu vou ver se eu começo Vanda Virgen. Mas eu vi a foto... A sua foto... Acredito que seja de Vanda Virgen, né? Mas parece muito com a atriz de The Boys. Alguma série ou filme em espanhol? Olha, os alunos do sexto ano me mandam assistir muito a uma série que é em espanhol chamada Elite. Diz que era... Acredito que você é na Netflix. E tem a Casa de Papel. Também acredito que você é em espanhol. É modinha. Então, mas vale lembrar que Game of Thrones, minha série preferida, uma das minhas séries preferidas, era modinha, né? Mas, ainda assim, era uma série muito boa, né? É porque eu não gostei muito do trailer da primeira temporada dessa Elite, porque eu achei muito... Série adolescente. Eu acho que eu não tenho muito mais paciência para ser adolescente, não. Para 18 mais... Meu Deus do céu, essa série é muito pesada. Meu Deus do céu, os meninos... Gente, eu vou dar um sermão nessas crianças. Sua internet... Tá, tudo bem. Eu tive um problema terrível com a internet agora de manhã cedo. A primeira aula dos meninos do sexto ano não aconteceu. Meu computador ficou reiniciando, reiniciando. Olha aí. Mas vamos que vamos. Deixa eu ver aqui. Eu trouxe um slide muito mais mastigadinho do que o do livro, porque o livro de vocês está bem... A explicação está toda em inglês e talvez para quem tenha um pouquinho de dificuldade, acabe atrapalhando um pouquinho. Como nessa série de espanhóis é horrível. Tem uns filmes em espanhol que são muito bons. E eu assisti um... Eu não vou lembrar. Los... 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 Ai, eu não vou saber pronunciar. Los Odios de Julia. Não, não é Los Odios. Ai, meu espanhol é muito ruim. Mas Os Olhos de Julia, alguma coisa do tipo. É bem... Achei bem interessante. É, pronto, arrasou. Aí, no espanhol. Se quiser ligar o microfone e falar como é que é a pronúncia correta, eu sempre gosto de escutar. Tem que melhorar o meu espanhol. Tem uns filmes em espanhol que são muito bons também. Eu sei que agora a moda mesmo está sendo séries coreanas. Eu gostei de uma. Na verdade, eu gostei de duas. Mas é muita coisa, muita série, muito dorama. Então, ainda não perdi o tempo. Oi? Eu já assisti o Rei Eterno. Já assisti o Rei Eterno. Eu indiquei essa série. Eu não sei se foi pra vocês. Eu indiquei. Foi uma das que eu gostei. É bem legal. Assista a Netflix. Deixa eu ver se não está na Netflix. Tem uma série coreana também que se chama Eteon Class. E eu gostei bastante. É bem legalzinha. Itaon Class, não sei. Não consigo pronunciar, porque Itaon parece que é o nome da cidade. Mas, sim, vamos. Como a gente tem duas aulas seguidas e é um assunto relativamente curtinho, a gente pode ir bem devagar, está de boas. Deixa eu respirar um pouquinho, que eu ainda estou um pouco agitado. Depois de uma saga lutando com o computador aqui. Mas, vamos. Quem vai poder ligar o microfone e me ajudar vai ser uma das anas. Eita, beleza. Deixa eu ver se dá pra compartilhar. Estão vendo o slide? Estão vendo. Game of Thrones entrou aí sem contexto nenhum. Eu só quis botar GIFs de Game of Thrones. Então, não tem contexto nenhum com o assunto. Só pra avisar. Mas pra vocês apreciarem essa obra-prima da HBO, tirando a última temporada. Então, hoje a gente vai falar sobre as question tags, tag questions, tá? É o primeiro assunto de vocês. É um assunto muito bom, que é um assunto muito tranquilo. Alguém já viu esse assunto? Alguém lembra desse assunto? Eu não lembro, não. Eu acho que você vai lembrar quando você se dá uma olhada. Você tem cara de que vai lembrar. Eu acho que as Carlas... Não, que Carla, talvez. Que as duas anas também possam lembrar. Lourdes, acredito que lembre também. Quem mais estão lá? Não sei se Riana vai lembrar. Mas vamos lá. Vai lendo pra mim, Ariel. Ariel. É pra eu ler esse título, é? Vai tudo que for aparecendo, você vai lendo. Certo. Como usamos o question tag em português? Tá, mas só tem um probleminha. Eu agora botei o question tag, mas eu acredito que sejam as question tags. Ou a question tag, tá? É porque eu agora com o artigo não soube lembrar. Mas vamos que vamos. Basicamente, a gente vai estar vendo isso. As question tags são isso. Sentença afirmativa e aquela sentença negativa. Aqui em português, eu lembro que as question tags, pra mim, em português, é aquele né no final. Sabe? Tipo, você vai à escola? Lembrei. Então, question tag é o né, a gente que é o Nordeste, a gente usa mais o né do que isso aqui. Mas é aquela sentençazinha que tá, que vem, antes da vírgula, vem uma afirmação e depois vem uma negação, pra balancear. Vocês conseguem lembrar? Quem lembrou? Fora Ariel. Alguém lembrou? Eu lembrei. Lembrou? Eu nunca sei quem é que fala. É Ana quem? Geralmente sou eu, Ana Luísa. Ana Luísa, tá. Ana Beatriz não gosta da minha pessoa e não fala, né? Ela gosta, porque eu não falo muito normalmente. Pronto, as question tags, basicamente, vão ser isso. É um assunto muito fácil, eu acho, muito tranquilo pra vocês, principalmente pra começar a unidade, vai ser bem de boas. Mas quem tem uma certa dificuldade com a língua inglesa, então preste atenção, tá bem machucadinho. Então, acho que vai dar pra vocês pegarem direitinho. Valendo aí, Ariel. Definindo. É uma pergunta curta, feita no final de uma sentença, com a intenção de se obter uma resposta. Os question tags devem vir sempre após as vírgulas. Perfeito. É aquela coisa que eu disse. Antes da vírgula, se tiver uma afirmação, depois da vírgula vai estar uma negação. Se antes da vírgula vem uma negação, depois vai estar uma afirmação. Beleza? Para defini-los, é necessário, antes de tudo, perceber em que tempo verbal se encontra a oração principal, para assim saber qual auxiliar deverá ser usado no question tag. Quando a sentença tem o verbo to be, ele mesmo faz parte do tag. Vamos aqui, Ariel. Aqui nós temos uma sentença, uma afirmação. You are a doctor. E aqui vem a forma negativa. Aren't you? She is a nice girl. Isn't she? Então, o que eu quero de vocês é sempre isso. Vocês vão estar observando aqui o verbo, o verbo auxiliar, tudo que está aqui. E aqui você vai fazer sempre o oposto, no caso, para contrapor. Se aqui está numa negação, vai para uma afirmação. Se aqui está numa afirmação, vai para uma negação. Está bem de boas. Estão conseguindo captar a mensagem? Acho que sim. Ai, acho. Meu Deus. Chega o coração aperta. Oi, Daenerys. Vamos lá. O tag negativo só admite a forma negativa contraída e um pronome substituindo o sujeito da sentença. Show. Então, a gente não vai estar vendo o is not, não, isn't. Are not, não. Aren't. Will not, não. Won't. Então, esses lembritos que vocês vão ter da forma contraída de cada um, certo? Aqui nós temos um exemplo. Pode ler, se você conseguir, jovem Ariel. Carol, inst, playing, card. Estir. Aqui nós vemos que está na negativa. Aqui nós vemos que vai para a afirmativa. Embaixo. José, is a good player. Inst, ri. Então, é sempre isso, gente. Não, eu não tenho um bicho de sete cabeças. Aqui, afirmativa. Aqui, negativa. O primeiro lembrete. Question tag aqui sempre vai vir na forma contraída. Só. É um... Esses pequenos detalhes que, na prova de vocês, eu percebi que foram uns detalhes que atrapalharam bastante vocês. Mas foquem nesses pequenos detalhes. Esse é o primeiro detalhezinho. Forma contraída. Negativa, depois a vírgula. Forma contraída. Solta. De boa. O verbo to be pode aparecer nas cinco formas. I'm, are, is, was e we. Pronto. Vocês lembram aqui qual é o passado e qual é o presente, correto? Sim. Qual é o passado e qual é o presente? O presente são os três primeiros. Show. E o passado... E o passado... Vocês lembram como usa o passado, was e war? Não. Vocês não lembram quando vão usar o was e quando vão usar o war? Alguém lembra? O was é tipo... Para alugar? Não, também. Lembrando dos pronomes. I, you, he, she, it, we, you, they. Vocês lembram quando encaixa o was e o war? O was, basicamente, vai estar onde estava o was e onde vai estar o am. E o war vai estar onde está o war. Vocês lembram dessas coisinhas? I am, you are, he is, she is, it is. Lembram disso? Conseguem lembrar? Alguém está colocando alguma coisa no chat? Eu não consigo ver no chat. Eu estou no sétimo ano. Oi? Não, eu vi isso no oitavo ano. Não. Eu não lembro quando eu vi isso, mas eu vi isso. É, é porque, na verdade, é um assunto bem antigo. Mas a forma do verbo to be, lembrando, depois vocês vão dar, deem uma olhada aí, é porque eu não coloquei no slide de vocês, mas depois vocês dêem uma pesquisada de como era a forma do verbo to be, tanto no passado quanto no presente. Nós temos no presente, I am, I am, you are, he is, she is, it is, depois volta para o are. We are, you are de novo, que o you aparece como singular e no plural, e o they are. E aqui o was vai ser a mesma coisa, só que no lugar onde a gente usa o is e o am, a gente vai colocar o was. E no lugar que a gente usa o were, a gente vai colocar o were, o are, o were. Beleza? Ficou claro? Se quiser, depois eu faço uma revisão do verbo to be para vocês. Querem? Sim. Beleza. Depois eu trago o verbo to be de novo. Lê para mim, jovem. Quando a sentença é iniciada por I am, o tag assume forma irregular. Are in, are in, I. Então, aí já é o segundo detalhe, que é sempre aquela casca de banana. Porque quando a gente pensa naquilo que eu disse, ah, sentença afirmativa, sentença negativa. Tá. E a gente sabe que na sentença negativa do verbo to be com I am, é I am not. Mas, quando a gente está falando de tag questions, ele não vai como I am not. Aren't I. Então, é esses cuidados que vocês vão ter que ter. Lembrem sempre. Duas coisas que vocês vão ter que estar lembrando. Forma negativa após a vírgula sempre contraída. E o am, o I am, modifica para aren't. Show? Tá beleza? Praticando vai ficar mais de boas. Mas vão tentando assimilar esses pequenos detalhes. Isso porque tag questions não é um assunto difícil. Mas tem esses pequenos detalhes que acabam meio que dando, fazendo a, custa sua casca de bananazinha. Tá de boas? Sim. Sim. Quero ouvir mais as vozes, as belíssimas vozes das Anas, da Carla, de Rihanna, de Lourdes. O que mais? Podem falar sim também, tá? Tudo bem. Tá, bora. Então, aqui tá um exemplo de como vai ficar. Aqui, I am your teacher. Aren't I? Então, aqui não é I am not. Não é... Ignore o I am not. Quando o assunto for tag questions. Na verdade, o I am not, se for antes da vírgula, você pode encontrar. Você não vai encontrar depois da vírgula. A forma contraída, você vai ter que encontrar o aren't. Beleza? Ficou claro? Parece um pouco confuso. Ficou claro? Ficou. Ficou mesmo? Não ficou tanto porque eu tava conversando com meu pai. Tá, vamos lá. Aqui nós temos o... Lembrando do verbo to be, I am your teacher. Eu sou seu professor. Aqui, antes da vírgula, na oração principal, você pode estar usando o I am de forma normal. Mas sempre quando for negá-lo na forma contraída, a gente vai usar o aren't. A gente sabe que no verbo to be, a forma negativa do I am, é I am not. Mas nesse caso, a gente usa o aren't. Só aqui. Porque quando tiver a oração principal negando, vai vir I am not do mesmo jeito. Deu pra entender? Agora deu. É porque é uma casquinha de banana bem que quem tava elaborando... Além da inglesa, tem essas coisas, sabe? É que nem pronomes possessivos. É o possessive adject e possessive pronouns. Eles fazem basicamente a mesma coisa, só que só colocam uma letrinha. Um Szinho pra diferenciar. E isso acaba sendo uma casca de banana pra muita gente. Então, acontece, tem essas pequenas peculiaridades na língua. Lê pra mim, jovem. Fala. Quando for pra afirmar, na segunda frase ali, você também usa o ar? Como assim? Não entendi. Se for o tipo, ao invés de aren't I, for aren't I? Não, não. Isso aqui é só pra forma negativa, só. Aqui, se você estiver falando... Se você estiver falando... É porque estão pintando o meu prédio. A gente tem um rapaz na janela. Se você estiver falando aqui, fazendo uma afirmação, o verbo vem da forma normal. A única exceção que vai ter vai ser na forma negativa, só. Ficou claro? Quando a gente estiver praticando mais, vai ficar mais de boas. Quando a sentença é iniciada por I am not, o tag é formado na forma afirmativa. Aqui. Foi basicamente o que você me perguntou agora. Aqui, você vê que ele aparece um I am not da forma normal, da maneira normal, como o verbo te bem ensina a gente. I am not. E aqui, am I ignora o aren't. O aren't só vai aparecer quando for pra negar o pronome I. Beleza? Beleza. Beleza. Carlinha, beleza? Você conseguiu captar? Carlinha, não. Foi Luísa, né? Que perguntou. Entendi. Entendeu? Quando a gente estiver praticando, vai ficar mais claro. Quando a sentença tem verbos auxiliares, ou verbos não auxiliares, será necessário o emprego do auxiliar do, dois ou did. Beleza. De acordo com o sujeito, emprega-se o auxiliar do, I, you, we, they, ou dois, he, she, it, se o verbo estiver no presente simples. Beleza. Então, a gente vai estar usando bastante também os auxiliares do verbo, que é o, alguns auxiliares, tem vários, a gente vai estar usando, o primeiro que a gente vai estar focando é o do, you, does. Lembrando que o do a gente usa com o I, com o you, com o we, com o they, e o does a gente vai estar usando com o he, com o she, com o it, e também tem o did, né? Que é outro auxiliar. Aqui você vê, temos um verbo, you like to dance. E aqui a gente vai precisar do auxiliar, don't you? Conseguiram entender? Sim. Beleza. Porque não tem como colocar esses verbos, alguns verbos não tem como a gente passar para, não tem como se fosse a força do verbo to be, que tem a sua forma, a forma negativa. Aí você tem que usar sempre um auxiliar. Aí quando a gente tiver, aí entra o detalhe, foco no pronome, you, qual é o auxiliar para o you? O don't. Se tivesse o she, qual é o auxiliar para o she? O doesn't. Tá, 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 tão captando? Sim. É, na verdade, eu sei que parece um bombardeio de informação, mas quando a gente estiver praticando, vai ficar mais tranquilo, pode ficar de boas. Temos alguns outros exemplos aqui, como eu falei. O he, vai precisar do auxiliar doesn't, no caso, porque o doesn't é para o he, o she, o it, show. Jovem Ariel. Caso o verbo esteja no passado simples, emprega seu auxiliar did, para todas as pessoas do discurso. É, então é aquela coisa, se o verbo está no passado, a gente vai estar usando o auxiliar did, no caso. We went to Salvador last week. Então a gente vai estar usando a mesma coisa, o didn't, que é um auxiliar. Também tem outros verbos auxiliares que a gente vai estar encontrando. A gente vai estar encontrando o can't, a gente vai estar encontrando vários. Eu vou estar limitando, vocês só vão focar nos verbos que eu explicar para vocês. Não vai ter nada a mais, não. Não vou querer aquela listazinha gigante de nada, não. Foquem só no que eu estou passando para vocês, que vai ser a base do que eu quero para vocês. Não é complicado. Eu sei que eu estou falando toda hora, focar nisso, focar nisso, focar nisso, parece um bombardeio de coisa. Mas não é. Vocês, quando estiverem respondendo as atividades, vocês vão pegando, que é bem simples, é bem tranquilo. Quando houver verbos anomalos, como é que fala isso? Anômalos? É, anomalos. Obrigado. Can, code e might, na oração principal, esses verbos também deverão ser utilizados na construção dos question tags. Show. É aquela coisa que eu acabei de falar. A gente vai também estar vendo a lei do don't, a gente vai estar vendo o can, A gente vai estar vendo outros verbinhos que podem parecer confusos, mas não são. A gente vai praticando, a gente vai pegar direitinho. Aqui tem you can speak French, you can speak French, can you, we couldn't swim when he was five years old, could he? Então, aqui está na negativa, lembrando, tem alguns verbos que têm essa força de ter a sua forma negativa, por isso que eles não precisam do do, do don't, então é essas coisinhas que vocês vão estar focando. Eu vou estar passando a lista para vocês, a gente tem o can, a gente tem o could, a gente vai ter o verbo to be, e tem os verbos que a gente vai estar precisando do do e do don't, que eu também vou estar mostrando para vocês. Mas a gente fazendo, a gente vai pegando, tá? Não é um bicho de sete de cabeça, como eu disse, é um assunto bem tranquilo, é até um bom assunto para começar a unidade. Show? Show. Eu quero saber das meninas que estão bem caladas, está parecendo um pouco confuso? Eu quero que ninguém saia confuso, já basta meu emocional, que já está aqui, está aqui voltando para o chat. Tá confuso alguém aqui falando? Eu achei essa parte que você estava falando agora um pouco confusa, acho que eu me perdi. Tá, então, é aquela coisa, eu quero que vocês lembrem de um detalhe. Existem verbos que vão precisar de auxiliares, e para isso, quando a gente estiver usando a forma contraída, a gente vai estar vendo o do, o don't, o, não, o do, o don't, não, o don't e o doesn't, o didn't, o didn't, é, pronto. Esses são alguns verbos auxiliares que muitos verbos precisam disso, não tem como, não tem como, não, não, Deus me livre. Não tem como, eles não têm essa força. Mas tem alguns verbos que eles têm força para ter a forma contraída. Eles têm o can't, por exemplo, eles têm a forma como can't, que eles simplesmente precisam colocar o not. Que aí é um lembretezinho do que vocês estudaram, acho que no sexto ano. Que a gente vê o can't, a gente vê o could. Vários outros verbinhos que eles têm as suas formas negativas próprias. Não precisam de auxiliares para negar, nem ir para afirmar. Vocês conseguiram captar? Ficou um pouco mais claro? Sim, eu lembro de ter estudado isso. Então, é porque é aquela coisa, eu acho que é um assunto que vai ficar mais tranquilo quando vocês estiverem fazendo exercícios. Porque, falando assim, é um bombardeio de detalhes, mas não é complicado. É só uma atençãozinha, tá? Aí, eu queria de vocês, que vocês começassem agora, eu queria que vocês pegassem o caderno, copiassem e respondessem essas questões, a gente vai estar corrigindo. E no final da aula, vocês mandam uma foto para mim, só para mostrar o que vocês fizeram, para eu estar colocando no meu registrozinho de quem está fazendo as atividades. E eu quero ir copiando tudo direitinho, tá? Para ficar bonitinho no caderno de vocês. Pode ser? Ou, professor? Olha, jovem Ariel, vamos copiar também, né? Olha, a escrita aí também, tem que melhorar. Eu estou morrendo. Então, eu vou dar para vocês uns minutinhos, para vocês copiarem, enquanto isso eu vou tirar esse casaco, porque o tempo esquentou e eu vou ligar o ventilador. Qualquer coisa pode gritar. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É para todo mundo estar copiando, viu? Eu quero foto do caderno de todo mundo. 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 Eu não consigo lembrar, mas esse nome é familiar para mim. É o quê? Eu não lembro. É uma musiquinha, é massa. De quem é? É de Tom Jobim. Ah, já, já. Eu descobri um dia desses, eu descobri um dia desses, a existência dela. Ai, eu esqueço que vocês são tão jovens. Descobri um dia desses. Sabia quem era Tom Jobim? Não, eu sei. Não, Tom Jobim, eu sabia. Tom Jobim e eles, Regina. Ah, é. É classico. Tem Gal Costa também, tem muitas músicas boas. Ah, é. Ó. Ó. Ah, eu preciso voltar a escutar umas músicas. Estou bem sem criatividade para buscar a música nova. Carla, está tudo de boa? Se puder ligar o microfone de citar. Quem mais está aqui? As duas, Anas. Lourdes, está tudo de boa? Não sei se Lourdes voltou, eu vi que ela tinha saído. Rihanna. Todo mundo me ignorou mesmo agora, né? Oi? Está tudo de boa? Alguém está escrevendo no chat? Eu não consigo ver o chat. Ah, eu vou olhar. Rihanna botou tudo de boa. Só isso. Tá. Espero que esteja todo mundo copiando, né? E Carla botou de buenas. Buenas. Hoje eu ainda vou deixar dever de casa para vocês. Não é coisa boa? Não é mais que fiz isso. Sabia que o dever de casa surgiu como castigo? Foi mesmo? Foi. Não, não sabia, não. É bem a sua cara falar essas coisas. Sabia esses detalhes da história. Ah, eu tinha preparado uma aula para vocês sobre as bruxas de Salem. Nem tive a chance de colocar ainda o julgamento das bruxas de Salem. Tem um jogo sobre bruxa no Xbox. É a bruxa de Blair. Eu instalei, só que eu estou com medo de jogar. Minha irmã... É um filme, né? É. Bruxa de Blair. Foi muito ruim que todo mundo morre de medo, velho. Eu não tive medo nenhum. Eu só assisti uma partezinha. Eu não me lembro o que foi que eu parei. Mas eu só assisti, tipo, sei lá, 25% do filme. Eu assisti, tipo, do filme. Só que quando eu fui assistir da segunda vez, eu não consegui. Por quê? Eu não sei. Fiquei com mais ou menos a segunda vez que na primeira. Ah, nossa. Eu achei muito entendimento. Meus irmãos morrem de medo. Ah, não dá pra mim, não. Eu quero assistir Premonição, que é um filme que é muito famoso que eu nunca assisti. É bem da minha época mesmo, anos 2000. Mas, por algum motivo, eu nunca me interessei em assistir. Alguém tá vendo minha caneca? Sabe quem? Identificam? Não. Eu achei que era um negócio obsceno. Nenê, eu... O que é isso? É Samara do chamado. Nunca assisti a Samara. Mas eu sei que ela tem um cabelo muito bem hidratado. Tá. Ok. A única pessoa que fez esse comentário na minha vida sobre o cabelo do Samara. Mas tudo bem. Ela é do filme O Chamado. Agora eu tô vendo. Foi porque antes tava a luz, aí eu só vi o cabelo dela. Agora dá pra ver. Eu mandei fazer essa caneca, muito tempo atrás. Vocês tão copiando, gente? Já passou, já deveria. Eu já copiei, eu já copiei. Então responda. Pede casa não, esse. Uhum, 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 uhum. 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 Uhum, uhum. 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 Já tiveram acesso às notas de vocês? Sim, eu tive uma boa nota na sua prova. Foi mesmo? Foi. Mas boa, boa, boa mesmo pra eu ficar muito feliz? 9,5. Azul. Eu lembro que teve uma nota boa na prova. E eu lembro que teve momentos de gastrite meu, vendo rinhos bem, bem básicozinhos. Eu, não, não é possível, você errou isso. Inglês eu tirei... Inglês eu tirei... Tantantantã... Seis. Sério? Sério. Mas você não fez o caderno da atividade ou você não fez o simulado? Eu fiz tudo. Como, Ariel? Eu lembro que você era um dos alunos que gritava quando eu estava corrigindo a prova. Eu, não! Que teve uns erros de falta de atenção, jovem Ariel. É porque, professor, sua prova foi na sexta. Aí passa a segunda, terça, quarta, quinta, na sexta eu já tô sem aguentar de tanta prova. Ai, não, não, isso não é justificativa não, tá? Pelo amor de Deus, galera. Se aí você botasse várias provas na sexta-feira, você ia estar lascado, né? Porque eu sei que tem artes e tem outra prova, né? Foi artes, inglês e história não, não foi história não. Foi, eu acho que não, redação não foi não, redação é com português. Foi história mesmo. História? História. Garanto que história você sai bem ou é? Eu tirei 5,3. Ai, quem? Quem é que tá falando comigo isso? Em história não foi bom não, professor. Ah, gente. História eu tirei 3,8. Na prova, né? Eu tirei 2,3. Não, no boletim eu tirei 3,8 em história. Mas eu só tirei duas notas abaixo da média. Gente, pelo amor de Deus, vocês vão aí. Segunda unidade, vocês caprichem aí, viu? Olha, eu quero recuperação. Eu elogio tanto o nono ano, não aceito vocês em recuperação, não. O único que eu tirei pelo menos uma nota acima de 6 foi 7 em geografia. Foi qual? Tirei 7,4 em geografia. Só isso. Eu tirei 7,4 em física, foi minha maior nota. Já responderam pra estar todo mundo conversando assim de boas? Só falta a letra C, que eu não consegui. Eu já. Olha que... A letra C tá negando, né? Tem o verbo to be. Negando. Então, como é que fica aí, jovem? Carla já conseguiu fazer. Quem é que mais? Lourdes tá entre nós? Lourdes saiu. Saiu, droga. E eu fiz. Professor, não crie expectativas comigo. Não é uma questão de criar expectativas. É porque quando eu vejo um aluno que tem um desempenho bom na aula, e eu vejo que ele começa a errar com pequenos detalhes, causa uma tristeza. Eu dei esse mesmo sermão no sétimo ano, sabe? Porque era muito questão de atenção. Mas eu via muita gente aqui que se atentou a muita coisa. E tem uma outra coisinha que eu tenho que comentar com vocês, sobre a prova de vocês, é a semelhança de muitas respostas. Depois eu quero entender isso aí, tá? Que tem os mesmos errinhos... Mas, professor, professor, é a mesma resposta? Porque é a mesma pergunta. Ah, não, mas aí é que tá. Tipo, a forma como foi escrita ali na resposta, aqueles pequenos detalhezinhos da vírgula, palavras juntinhas que esqueceu de dar um espaçamento, tudo isso é muito parecido. E eu lá... Vocês me ajudem, viu? Tô de olho na prova de vocês. Mas tudo bem. Todo mundo já fez? Eu já fiz. Alguém ainda falta completar essas primeiras questões? Eu vou voltar para o chat. Vamos dar uma olhada. Professor, direito... Um, dois, três... Música para você. Olha, vocês mandem recomendações para o meu e-mail. Não dá para eu abrir agora. E depois quando eu sair eu não vou conseguir ver. Já fiz. Pronto, eu quero agora... Mas... Ah, é verdade. É por isso que não dá para eu abrir. Eu abro e já vai abrindo o link. Oi. Não! Ai, manda para o meu e-mail. Mas sim. Agora eu quero as respostas de vocês aqui. Escrevam aqui. No chat. Rapidinho. Eu vou fazer vocês escreverem bastante agora. Letra A, letra B e letra C. Obrigado. Eu fiz na cagada. Olha, lembrando vocês uma dica. que eu tinha. O Ai, de eu, sempre ele vem maiúsculo, tá? O Ai nunca vem assim não. Viu? Sempre na... na... forma maiúscula. Ai, é... Pronto. A Ariel já mandou. Rihanna já mandou. Falta... as duas... Anas. Mas eu acho que elas... como são longadas em uma só. Falta Carla. Falta Carla. Jovem Carla. Show. Professor, a gente tem que falar Ai, Ai. Porque é o pronome. A pronúncia é Ai. Ai, ai, ai. Ai. Agora vamos dar uma conferida. Bateu aí com vocês? As respostas? Não. Lembrando, é aqui, ó. O que eu disse? Aqui estamos na afirmativa. A forma contraída na negativa, lembrando que o pronome Ai não vai com am. Ele vai com aren't. Então, é... essa primeira coisinha é aquela casca de bananazinha. Aqui, o... Nossa, desculpa. Aqui eu errei, tá, gente? Aqui tá na forma negativa que era pra estar na... 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 Perdão, aqui tá... tá na forma... positiva. Eu botei aren't, mas não é não. Aqui, porque tá aqui... We are not as intelligent as Einstein. Então, aqui é pra ser uma forma positiva. Então, tá, desculpa aqui. Aqui é we are. Não, perdão. Are we. Perdão. Ignorem o not aqui, tá? Então, como é mesmo pra escrever? Então, aqui vai ser are we só sem o not. Porque aqui já tá na forma negativa. Então, aqui é pra estar na forma positiva. Tá? Lembrando, sempre quando tá na forma negativa, vai pra positiva. Positiva, vai pra negativa. Entendeu? Ficou claro? Entendi. Foi uma falhazinha minha. Tá vendo que o professor também se atrapalha? E aqui nós temos a mesma coisa. Aqui nós temos a forma negativa. The English grammar isn't difficult. Is it? No caso, forma positiva. Show? Quem foi que se atrapalhou e em que se atrapalhou? Eu me atrapalhei. Só que eu só errei a questão ABC. Tá. Só errou todos então, né? Foi. Jovem, atenção. Aí você vê que é tranquilo. Não é complicado. Aqui você vai ver positivo. Como é a forma negativa. Aí tem os detalhezinhos do verbo. Tem verbos que vai precisar do auxiliar. Que não tem a sua forma negativa. Aí você vai pegando. Mas isso a gente vai pegando aos pouquinhos. Eu vou mandar mais algumas pra vocês. Mais três aí pra vocês fazerem agora. Copinha agora e vamos lá. Ó, e agora eu vou botar tempo, viu? Porque vocês estão demorando muito. Cinco minutinhos. Tempo na tela. Bota até do cronômetro aqui. Tempo. Professor, cadê a letrada aí? Desculpa. Ô, é, oi. Tá vendo que o professor se atrapalha? Pula. Não é não, viu? É D. Não, mas falta a letra D. Então, é que na hora que eu tava fazendo, acho que eu pulei pro E. Perdão. É. É D. Substituam aí. D. E. F. Que bom que tá atenta. Eu gosto de você atenta. Eu botei de propósito pra ver quem tava atento. E eu ia copiar. Errado. E eu ia copiar. Por que tá um somzinho de um eco? Como se fosse um... Um eco. Eu acho que é... Acho que é da sua casa. Da minha casa? Mas não tá fazendo barulhinho aqui. E não tava fazendo antes. E eu tô ouvindo também. Tá gravando. Mas não... Mas não tava esse barulhinho. Estranho. Deve ser a hora do banheiro. Tá. Todo mundo que tiver com o microfone ligado, desliga aí rapidinho pra ver se é o microfone de alguém. Todo mundo tá com o microfone desligado. Ah, então... Pode ser aqui em casa mesmo, não sei. Será que é meu ventilador? É... 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 Do you believe in life after life? Olha que dessa vez já se atentem com o do e o docent, viu? Não tem rapazes pintando prédio, tá, gente? Estão pendurados na minha janela. Eles conseguem te ouvir? Conseguem. Eu tô ouvindo eles. Acabei. Tô não respondendo ainda. Tá. Tá. Eu vou dar uma luz pra vocês aqui, eu vejo que tem duas questões, ou tem duas alternativas que estão na negativa, já sabem, e uma que não tá na negativa. Então, já é uma luz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Gente, é só ABCD, pelo amor de Deus. Faltam 30 segundos. Pronto? Terminaram? Eu já terminei. Pronto. Pronto, todo mundo colocando as respostas do chat. Por favor, dá uma olhada. Agora eu quero da letra EFG. Que cara foi essa, professor? Vocês estão começando aqui. Ariel, essas respostas são da DEF? É. Ariel, Ariel. Lembre que eu falei que... Olha, você está colocando... Tem verbo to be aí no meio, onde não tem verbo to be. Lembre que quando tem os verbos, geralmente precisam dos auxiliares. Do... E... E tem o DED. Então, você atente aí, aí nisso. Nem sempre é verbo to be. Não lembro muito bem das alternativas, mas eu acredito que faltou uma... Uma alternativa sua... Faltou um auxiliar. Na verdade, era para ter um auxiliar. Ana Beatriz botou. Riki botou. Eu espero que vocês realmente estejam fazendo certinho assim. Eu não estou copiando de nada. Copiando de quê? Sei lá. Porque eu fiquei muito decepcionado na hora da prova. Um zerrinho que eu... Gente, pelo amor de Deus. Professor, que... Como posso dizer? Eu não sei algumas coisas. Olha, mas assim... Eu estava muito nervosa. Tinha... Nossa, teve uma questão. Eu acredito que foi uma questão que eu perguntei sobre... Para diferenciar o Zero Conditional e o First Conditional. Se eu não me engano. Muita gente não fez. Teve gente que só colocou umas coisas que, tipo... Eu fiquei... Oi? Ah, teve uma resposta que eu não vou nem falar. Para não... Para não... Eu errei nessa questão. Para não estimular vocês a seguir o mesmo caminho. Mas sim, todo mundo já colocou. Carla, Ana, Ariel, Riki... Show. Vamos lá. Vamos dar uma conferida. Show. Vamos lá. Eu só errei uma. Então, era justamente a questão do verbo to be. Jovem, a gente só bota o verbo to be na forma contraída quando tem o verbo to be na forma afirmativa aqui. Aqui nós temos o verbo to be. Então, aqui nós temos o verbo believe. Então, precisa de um auxiliar. Nós temos aqui um verbo que também precisa de auxiliar. O do... O don't. E o do e o don't. Eu estou meio ainda processando ainda. Estou meio lento hoje. Mas está de boa? Estão conseguindo captar? Pelo menos eu estou vendo que a maioria das pessoas estão conseguindo captar. Só estão meio que ainda se atrapalhando, mas é normal. Tag questions é um assunto que exige um pouquinho de atenção. Umzinho é só, mas é de boas. Está de boas? Eu sou muito preocupado. Eu sou muito preocupado com vocês estarem entendendo mesmo. Vamos mais um? Isso aqui é só para marcar a alternativa correta. Então, vocês não precisam de muita coisa. É só ver qual é a alternativa correta. Oh my God! Está errado de novo o número, mas tudo bem. A segunda questão, né? Olha, a cabeça do tio não funciona muito bem. Professor, o senhor que digitou, não foi? Foi. Ah, então por isso. Mas era porque, na verdade, tem muita coisa de que... Eu vou pegando também questões que eu tenho no meu Word, aí às vezes eu acabo ficando meio que atrapalhado, sabe? É, não. Eu perco a ordem das questões também. Às vezes eu posso até digitar uma palavrinha errada. Eu percebi que eu escrevi vocation no slide do oitavo ano. E é vacation. Olha, eu não estou vendo o note aqui. Já sabe que está na forma afirmativa. Cinco minutinhos. Já fiz. Mas você copiou, jovem. Ou você só colocou a resposta? É de marcar X. Mas tem... Aí eu cortei, segundo a questão, ABCDE. Mas você copiou o A, B, C, D, E? Eu fiz assim, aí. Coloquei o número 2. Depois eu coloquei a letra A, B, C, D, E. Ah, tá. Aí, isso é louco. Ô preguiça, viu? Então, eu faço o seguinte. Copie a frase completa com a sua alternativa. A frase inteira. Quem vem pensa que é um parágrafo. Homem, que coragem mesmo. Sexta-feira. Amanhã é sábado. Amanhã você assiste suas séries. Amanhã é sábado. Então, é por isso mesmo que eu estou desanimado. Ah, então. Anima. Sexta-feira. O meu pai não deixa eu assistir séries no sábado. Ah, então. Amanhã você... Não sei. Amanhã você... Durma até tarde. Não sei. Eu tenho que ir para a igreja. Não posso dormir tarde. Até tarde. Ah, então. Vai para a igreja. Foco. Eu não gosto de ir para a igreja. Ai, ó. A vida é isso, jovem. Copia. Muita reclamação. Eu hoje, hoje à tarde, vou com a minha mãe no posto de saúde. Ela vai tomar a primeira dose dela. Ela já é idosa, é? Oi? Ela já é idosa, é? Sua mãe? Não. É porque hoje começa o pessoal com comorbidade. Aí ela tem 55. Aí... Mas ela é hipertensa. Aí ela vai estar tomando a primeira dose dela hoje. Então, minha mãe já já vai poder tomar também. É, fiquem atentos. Falem com os pais de vocês que começou... Começa hoje a galera de 50... Da casa dos 50. Sim, ela tem 50 também, perguntei. Olha. A minha tem 55. Eu nasci, ela tinha... Ela tinha 24, acho que quando eu nasci. Nossa, eu sou mais novo. Quantos anos ela teve quando... Quantos anos ela tinha quando meu irmão nasceu? E aí, já, pessoal? Show? Tô terminando. Ai, ai. Professor, eu não sei o que... Como é que eu falo? Acabei. Eu não sei o que... É... Ah, desculpa, eu tô... Eu tô gaguejando o mundo. Deixa eu falar. E eu perguntei uma coisa, mas deixa eu falar. Tá. Cantei. Era só pra perguntar o que tá escrito em português naquela pergunta. Da segunda. Nada tá escrito em português, não. Ô, pra traduzir. Pra traduzir... Os arquitetos... Isso. Desenharam estruturas... Algumas desenharam estruturas... Algumas desenharam estruturas. Our design structures, which reduce... No caso, os arquitetos estão desenhando estruturas para reduzir barulhos indesejáveis. Vamos dizer assim. Então, é uma afirmação. Não é uma negação. Professor... Oi. Carla botou no chat... Parece que Bolsonaro disse que as pessoas que tomarem vacina vão virar jacaré. Não sei se é verdade. É verdade. Ele disse isso. Ele disse isso. Ele disse isso. É. É. Ele... Nosso presidente disse isso. Tá. É difícil, mas é o que tem, né? É complicado. Mas... Essa é a nossa política atual. Todo mundo respondeu? Escolhe a alternativa correta e já vão colocando no chat. Que vocês ainda vão copiar e devem de casa. Parece que Bolsonaro disse que é. Professor, essa atividade é para... Eu... Desculpa. Vocês vão responder essa atividade. Terminando a aula, vocês vão me mandar a foto do caderno de vocês para mostrar o que vocês escreveram. Porque vai ter ponto de atividade. Principalmente para vocês que não tiveram uma nota muito boa. Vai ter ponto de atividade. Eu quero acompanhar quem está fazendo a atividade. Então, vocês vão escrever tudo no caderno de vocês. Bem bonitinho. Com uma letra que o professor consegue entender. E mandar para mim. E a atividade de casa. A atividade de casa só vai precisar copiar quem não tem o livro. Quem tem o livro não precisa copiar. Que é a página tal do livro. Depois eu vou olhar. Quem não tem o livro vai copiar e vai me mandar. E vai me mandar, por favor, até antes da próxima aula. Porque na próxima aula a gente começa corrigindo ela. Então, por favor, me mandem, tá? Todo mundo já respondeu. Então, vamos dar uma olhada, conferida nas respostas. Vocês botaram, eu vi que tem letra A e letra B. E a resposta é letra B. Vamos lá. The Actors. Por que vocês botaram a letra A? The Actors are design. The Actors are design. Tá, positiva. Aqui tem que ser negativa. Beleza. Letra A não dá, porque tá... Letra A não dá, porque tá na positiva. E aqui já tá positiva. Letra B não dá, porque... Lembrando que em interrogação o verbo vai à frente do pronome. Não é o pronome na frente. Lembrem sempre disso. Quando é uma interrogação, ou o verbo, ou o verbo auxiliar vai à frente. Não é they aren't. É aren't they. Entenderam? Essas casquinhas de banana que vão acontecer na prova de vocês, tá? Então, tem que ter essas pequenas atenções. Deixa eu botar meu e-mail. É, pro meu e-mail. Pra quem não tiver meu e-mail, tá aqui. Todo mundo se atrapalha. A Ana Beatriz foi aqui e colocou a letra D, tá certo? E as meninas colocaram a letra B e Arthur colocou a letra A. Ou Arthur não, Ariel. Ô, Ariel, atenção, Ariel. Pelo amor do pai. As meninas, eu entendo o que aconteceu. Realmente, atrapalha de vez em quando. Mas é aquela coisa. Lembre sempre disso. Interrogação, qualquer questão, o verbo ou o verbo auxiliar vai à frente do pronome. Não é o bicho de sete cabeças, não. Mas é compreensível a gente se atrapalhar nessas horas. Tá de boas? Digam que tá, digam que não tá. Yes. Show. Sim. Ai, Carla. Claramente me trocaria pro professor de espanhol. Tá de boas. Deixa eu só olhar agora aqui. Tinha mais questõezinhas, mas eu vou deixar agora pra quem tá sem o livro, copiar pra atividade de caso. de vocês. Ariel, tá de boas? Deixa eu ver quem não colocou. Ariel. É, só Ariel. Tá, tá. Preparado pra copiar, jovem Ariel? Não. Então, vamos. Já vai alongando os dedinhos aí. Olha, no livro de vocês, quem tá com o livro, nossa, não tô aparecendo lá, não tá aparecendo a página, deixa eu ver. 45, 46, 46, 47, 48. Eu vou querer atividade da página 48, pra quem tá com o livro. Quem não tá, se prepara pra copiar. Que página mesmo? 48, pra quem tá com o livro. Preparados? Vocês têm 10 minutos pra estar copiando isso, tá, gente? Quantas questões? Algumas. É, na verdade, é uma questão só com várias alternativas. Vixe, quantas alternativas? Se vocês passam um bilhão de anos pra copiar três, é complicado. Oi. Professor, pode responder no livro. Ô, meu microfone tá aberto aí. Pode responder o quê? Responder no livro. Pode, quem tem um livro, pode mandar a foto da resposta do livro. Tá, tudo de boas. Quem não tem, vai ter que copiar. Eu quero copiar direitinho, não é pra copiar só as respostas, não. Pra copiar as alternativas, tudo bem bonitinho no caderno de vocês. Eu quero um caderno bem bonito e organizado. Jovens. Tão vendo? Tô vendo. Vamos lá. Você vê que tem algumas alternativas, sabe? Então, vamos ser mais rápidos. E é bom vocês começarem, eu não sei como é que vocês podem fazer, mas dê um jeito de vocês conseguirem o material, o livro que, se não, vocês vão ficar sempre copiando, 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 e vocês ganham muito tempo, não precisando copiar. Então, quem tá com o livro, sabe que nas páginas anteriores também tem um resumozinho sobre o assunto que eu acabei de dar, sobre as tech questions, tá? Pode dar uma olhada. Eu tô dando a vocês exatos 11 minutos pra copiar tudo isso. Tchau. 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 E quem tiver dúvidas pra responder a atividade, pode estar me mandando um e-mail, tá, gente? Pode também. Tem uma opção no Gmail também, que é tipo um bate-papo, um chatzinho. Se quiser me jogar pelo chat, quando eu entrar e quando eu logar no Gmail, eu respondo, tá? Eu não sei como é que funciona direito, porque alguns alunos me mandaram umas dúvidas por lá, mas quem quiser me mandar, pode me mandar pelo chat ou pelo e-mail. E cada ano organizado e bonitinho ganhou dois décimos. E cada ano organizado e bonitinho ganhou dois décimos. E cada ano organizado e bonitinho ganhou dois décimos. E cada ano organizado e bonitinho ganhou dois décimos. E cada ano organizado e bonitinho ganhou três décimos. Então, é basicamente o que a gente estava fazendo agora. Você vai estar completando com as tag questions. Aqui, você vai estar observando como está a oraçãozinha aqui. Se está afirmativa, se está negativa. E aqui você vai colocar o oposto. Você vê que elas têm já uma resposta, no caso. Porque a tag question não deixa de ser uma pergunta. Isso aqui, a question tag, question tag question. E ele já vem com uma respostazinha. Talvez, pela resposta, também ajude a vocês a saber qual o verbo que vocês vão estar usando. Qual o verbo auxiliar. Isso talvez vai dar uma facilitada. Mas é só para vocês responderem como vocês estavam fazendo agora. A única diferença é porque esse daqui vem com uma respostazinha. Entendeu? Sim. Então, no caso, é para colocar essas respostas. Então, essas são as respostas que eu posso colocar só na interrogação, né? É. Lembra que depois da vírgula, a tag question vem depois da... Olha a letra A como está aqui. É basicamente isso aqui. Depois da vírgula, vem uma tag question. É só para vocês colocarem essa tag question. Tá? Entendeu? Ficou claro? Sim. Não está parecendo que ficou, não. Mas tudo bem. Se eu não entender de novo, eu peço para o senhor. É, mas lembrando que é atividade de casa, tá? Não precisa estar fazendo agora, não. Se quiser fazer agora e já mandar, é bom que você não fique... Mas é que é a gente que está mandando. Você, essa atividade que a gente fez agora, eu quero hoje a foto no caderno de vocês. Essa atividade de casa, vocês têm a palavra para mandar até antes da próxima aula. No caso, a próxima aula é a próxima sexta. Então, vocês têm até antes da próxima sexta. Mas é bom vocês estarem fazendo antes para vocês não esquecerem. Porque lembre que vai ter pontos de atividade e eu estou colocando quem me envia as atividades. Muita gente faltou aula passada, não enviou atividade. Jovem Ariel, está copiando? Estou, já estou na C. Eu pensei que ele fala, já estou na penúltima. Tá. Cinco minutos. Minha irmã estava aqui achando que o senhor ouviu o microfone ligado. Meu irmão. Ana, está tudo de boas? Ana Beatriz, Ana Luíza. Está tranquilo. Está tudo bem. Agora eu quero ouvir a voz de Ana Beatriz. Está tudo bem. É a voz. Nossa, as vozes são muito parecidas. Muito. Está tudo de boas com você, Carla? Carla, não liga o microfone, então pode botar no chat se está tudo de boas. O Rúdiz não está mais entre nós. O Rúdiz não está mais entre nós. E aí Beleza. E aí E aí E aí Obrigado. As duas anas tem um livro, correto? Não tenho. Tá. Talvez um dia eu consiga, mas por enquanto não tenho. Tá. Tá. O engraçado é que na prova aparece tanta gente que nunca eu nem vi. Eu nunca nem vi. Como é assim, professor? É, é que é alunos que faltam, faltando bastante na sexta-feira, né? Gente, você tem que tomar cuidado que falta também, né? Tipo Anselmo. Olha, e a outra entregando, não fala nomes. Mas essa é a verdade. Ai. Profissional, eu não aguento mais não. Homem, pelo amor de Deus, você está dizendo em qual? Eu já estou na letra D. Na letra... não, pelo amor de Deus. O professor é muito. A minha gastrite está atacando já aqui. Homem, você só tem dois minutos e você ainda está na letra D. Agora eu vou fazer super rápido. Tá. Em dois minutos eu vou chegar lá na letra F. Ai, Deus. Força, Paz. Me dá sabedoria. Caso o tempo acabe e você não consiga, não sei se você tem o zap de algum zap. Se você tem o zap de algum coleguinha, peça para enviar, tá? Benção. Eu quero uma atividade completa. Não tem atenção lá, não. Ah, se tem atenção lá, manda um e-mail. Pega o e-mail de alguém aí. Eu não tenho e-mail de ninguém. Complicado. Então, copia rápido. Estou terminando. Eu ia colocar as entradas do Super Bowl de alguns artistas, mas já vi que não vai dar tempo. Carlinha, como é que você está? Está de boa? Está copiando? Está botando aí no chat, que já já eu olho. Está botando aí no chat, que já eu olho. Está botando aí no chat, que já eu olho. Tem alguém que ainda está copiando? O dia terminou, mas eu estou copiando. Ah, você ainda está copiando, Carla? Ou, Ana? Você é copiando. Quem está copiando? A Aninha está copiando. É preguiça isso daí. É preguiça. Preguiça. Vocês estão me falando bonitinho. Falta muito? Obrigado. 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 Quem está copiando está onde? Falta pouco, está como? Está acabando? Está. Se ela não quis falar onde está, só disse que falta pouco, então falta muito. Eu conheço as técnicas. Você manja nas técnicas já, né? É... 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 Quando eu quero ver vocês na universidade, como é que vai ser, Júlio? Professor, Carla, eu estou... Fale, fale, fale. E a terminei, sei lá. Só sei que é eu terminei. Pronto. Todo mundo terminou ou ainda falta alguém? Professor. Oi. Como é na universidade? Na universidade, o professor não tem muita paciência, não. Ele é copiando, chega no final, ele já vai para o outro lado, já vai apagando. Vixe. É, é complicado. É como a escola, é? Não, não é como a escola. Porque as escolas, os professores são muito mais bonzinhos. As escolas, a universidade, o nível, o ritmo é outro. O professor não tem muita essa preocupação, não. Não é aquela coisa, ele vai passar o conteúdo e... A gente tem que ir procurando mais e mais, né? Tem prova? Tem. Milhões. Várias. Meu Deus. Aninha, já terminou? Terminou nada. Só faltam três. Pronto. Tá vendo o que foi que eu disse? Bom, não vai dar para eu colocar o... Um pedacinho do Super Bowl que eu ia colocar para vocês darem a assistida, mas depois eu... Mas tem que ir no caderno, é só eu ver do dela. Hã? É só eu ver do dela, de Bia. Eu juro que eu não entendi. Bia copiou, é só eu ver o que ela copiou. Ah, tá. Olha. Mas falta só três minutinhos, não vai dar para botar a entrada de ninguém, não. Super Bowl. Porque eu gosto das entradas do Super Bowl. A do The Weeknd desse ano foi muito legal, teve as duas anos anteriores, mas a próxima aula, se der, eu encaixo um minutinho para a gente ver umas apresentações legais. Eu nunca vi uma entrada do Super Bowl. Nunca? Ah, vale muito a pena. Tem um aluno do oitavo ano que assistiu vários, e ele está que nem eu, o meu preferido dele também é o mesmo que o meu, que é o de Michael Jackson de 91, eu acho. Que é muito bom. Mas tem muitos outros. Tem o de Rolling Stones, para quem gosta de um rockzinho. Tem Madonna, para quem gosta de pop. Tem, provavelmente, BTS deve estar chegando qualquer dia desse aí, que é uma banda, é um grupo que está fazendo muito sucesso, e eles vão acabar encaixando. Mas, já que dá para parar, vamos lá, encerrar por hoje. Hoje, a gente, basicamente, iniciou o nosso primeiro conteúdo da prova de vocês, da segunda unidade, que vai ser as questions, as question tags. A Carla está bem em aula de espanhol. Próxima semana, a gente vai dar uma focada mais em interpretaçãozinha de texto, que teve uns probleminhas na prova de vocês, a gente vai estar sempre dando uma olhada nisso. E, vamos que vamos, né? Quero as atividades até, a atividade de casa, até antes da próxima aula, e a atividade de hoje, hoje. Quero mandar hoje, não vou colocar na minha listinha nova, preciso de um curso de espanhol urgentemente. É bom, eu estou fazendo francês. Não estou conseguindo fazer muita coisa, mas eu estou... Eu estou estudando há 14 anos português. É, mas é importante. Ainda não adquiri fluência. Mas é justificável. A nossa língua muda muito. Todo ano tem uma mudança nova. E tem muita regra. Regra demais. Essa é a vantagem da língua inglesa. Não tem tanta regra quanto a língua portuguesa e a língua espanhola. E a língua francesa. O francês também tem muita regrinha. Bom, gente, já está finalizando. Eu vou finalizar que eu já tenho que entrar para o sexto ano, que eu não consegui logar para eles mais cedo. Então, eles não tiveram a oportunidade de falar comigo hoje ainda. Eu não sei como se diz o segundo ano. Buenas noches. É, se fala buenos dias, é buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Eu gosto que o de amo, em espanhol, é te quero. É uma coisa assim. Acho que é te quero. Não sei. É, te quero. É muito fácil. É uma língua interessante. É difícil de estudar, porque eles falam muito rápido. É, pior. Pior é o alemão. Mas, tá, gente, eu tenho que ir, viu? Bom final de semana para vocês. Curtam muito. E vamos que vamos. Quero as atividades. Tchau. Adiós. Olha o outro como sai. Olha o outro como sai. E aí Olha o outro como sai. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto